Olha só, comidinha no prato, muito bem! É pra quem, é pra quem? Pra tu, né? Olha! Meu aniversário está muito perto! Não esqueça, por favor! Você não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer, não tem problema, eu te... Cadê o aniversariante aí do baile aí? Cadê o aniversariante do baile? Chegou a hora de cantar os parabéns! Do nosso jeito! Parabéns, garoto! Parabéns, garoto! Parabéns, garoto! É pique, é pique, é pique! É rola, é rola, é rola! É pique, é pique, é pique! É rola, é rola, é rola! Do seu! Parabéns, garoto! Parabéns, garoto! A toda minha família! Quero agradecer o quê? Quei de aniversário! Sou de Parabéns! Ai, minha mãe! Hoje é meu aniversário! Estou de Parabéns! Estou de Parabéns! Estou de Parabéns! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, vocês também são assim? E aí 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 Obrigado.